Olá, belas e belas! A gente tá aqui no Shopping Valtier Popular e eu vim mostrar sapatilhas pra vocês, lindas, pra revender, atende varejo, tem uma mais linda que a outra, tem mule, ó, já dá pra ter uma ideia do que você tá vendo por aqui. É uma loja bem legal, que fica no segundo piso, na verdade no primeiro piso, né? Tem o térreo no primeiro piso e eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos lá! Meninas, a loja é bem legal porque tá em promoção. 4 sapatilhas por 100 reais, 4 sapatilhas por 100 reais, tá? Olha que fofinha, olha essa preta, ó, que bonitinha, ó, tem esse modelinho, tem esse daqui, tem esse, olha que fofo, 4 por 100 reais, não é isso? Olha só que lindo. Olha o pretinho, é todas as numerações? 34 a 40. Tem 40? Então, bem legal que tem numeração 40. Aqui tem dificuldade de encontrar, olha só que legal, olha que legal, 4 por 100. Esse também ou não? Não, esse é 35, Oxford. Esse é Oxford 35, que fofinho! Eu amei esse. Essas daqui é o mule, né? Olha que legal esse, gente. O mule é 40 reais. 40 reais, gente, olha que legal. Tem estilo mármore, né? Comitando mármore, tem no jeans, olha que graça. Também vai até 40? Vai. Olha que legal isso. Invernizado. Gente, ele tem uma mufadinha por dentro, eu tô pegando aqui o cinto, super fofinho, né? Ó, bem fofinho. 40 reais. Envia no ônibus, se precisar? Envia. Qual o mínimo? A partir de 10 pares, eu já envio. 10 pares. Se eu comprar no atacado, eu vou pagar 40 reais mesmo? O mule é 37. 37 no atacado. O atacado é variado? Como é que é? Acima de 4 pares, variados, já é atacado. Olha só que legal isso. Esse é quanto? 40 reais. 40 reais. Todos são fofinhos, tá, gente? É bem fofinho por dentro. 40 reais. Olha esse mule, que diferente. 40 também. Olha esse preto, que fofo. Se for comprar no atacado, vai ser por 37. Nossa, eu amei esse, gente. Olha que gracinha. É mule, tá super em alta mule. Tem no jeans assim, 37. As sapatilhas, o seu preço mais em conta é as rasteirinhas. É, no atacado. Olha só que cheio. 22 no atacado, gente. Olha que graça. Tem até que numeração, 40? A rasteirinha até o 39. Até o 39. Olha esse preto, que lindo. Que gracinha, viu? Pra você que tá começando um negócio e quer começar a vender sapatos, sapatilhas, mule, eu indico a Pri Lopes Sapatilhas, né? A Pri Lopes Sapatilhas, você me dá um cartão? Olha só que legal. Essas daqui também é 4%? Isso. Gente, que linda. Ó, tem de corino, tem de tecido de veludo. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Acetinato. Acetinado. Tem o Instagram, tem bastante foto por lá. Envia no ônibus se você precisar. É pra revenda. Olha isso aqui que legal, ó. Olha esse modelinho. 4%. Cada uma vai sair 25 reais, não é isso? 25 reais, olha isso. Esse azul tá uma graça de trás, ó. O azul. Bem diferente, né? Aceita cartão de crédito? Aceita. Aceita? Acréscimo. Acréscimo. Tá. Então no pagamento à vista, você consegue manter o preço, tá? Se você for passar no cartão, vai ter um acréscimo aí, você entra em contato com ela e fala com ela sobre isso, tá? Se você viu comigo aqui, quer comprar, fala que você viu com a Ruama. Olha esses modelinhos. Ó, tem esse aqui, tá lindo esse também, ó. Eu já gosto de brilho, né? Lembrando, 4 sapatilhas por 100 reais. Cada uma 25 reais. Se você for comprar uma só, vai ser por quanto? 30 reais. 30 reais. 30 reais. A Pri é a responsável da loja. Eu vou apresentar ela pra vocês. Mas antes, olha que linda esses modelitos. Esses daqui. Olha isso que graça, ó. A Pri, ela dá o atendimento na loja. E ela é uma simpatia. Então sobre atendimento, vocês não vão ter problema. Ela vai atender vocês, tá? Olha que gracinha. 1 por 37. 4 por 100. Aqui, olha essa. Eu amei esse modelinho. É bem clássico, né? Pra trabalho. É confortável, tá? Eu tenho uma almofadinha aqui atrás. 4 por 100. Olha isso que legal também. Olha isso. Polo preto, tá? Tem muita variedade. Vai até a numeração 40, né? Toda semana a gente recebe novidades e reposições. Tá. Atende no WhatsApp. WhatsApp. Envia se precisar. No horário de atendimento. Das 5 às 4, né? Das 5 às 4 da manhã. E no sábado, que é até as 2 horas da tarde o shopping. Até as 2 horas da tarde. Isso. Tá. O atendimento no WhatsApp é que horário? É o horário da loja também. Tá. Então, das 5 da manhã. Até as 3 durante a semana e as 2 no sábado. Tá certo. Até as 3 da tarde ela vai ficar aqui. Então, das 5 da manhã às 3 da tarde. Eu escolhi esse modelo, tá? Uma dica bem importante, né, Pri? Se usa 36, tem que levar uma numeração maior, né? Então, eu tô levando o número 37. Tá? Então, sempre fica atento com isso. O mule é sempre uma numeração maior. O modelo que você falou? Sleep. Sleep. Por que que é sleep, Bricello? Não. Faz o formato dele, né? Eu amei esse daqui. Ele já é mais escapadinho. Tem numeração da Ruama? Não tem mais. Vai vir. Nossa, ele é muito legal. E é promoção de 4 por 10? É, então, é 4 por 10. Que tamanho que é esse? Esse é um 38. Eu uso 36. Eu amei ele, ele é lindo. Ele veio, não ficou nem dois dias. Sério? Mas talvez eu tenha a reposição dele no sábado. Se tiver, eu te falo. Talvez chegue a reposição, né? Então tá. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar, se inscrever, chamar sua amiga. E se você vier na loja, fala que viu com a Ruama. Que isso é muito importante pra loja deixar cada dia mais a gente trazer conteúdos pra vocês. Se você gostou, deixa nos comentários. Eu adorei, amei. Era tudo que eu queria. E se você já vai montar o seu negócio, também deixa aqui pra mim. Ru, vai ser minha oportunidade. Um beijo. Vai com Deus. E até a próxima, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho